Hoje, dia 5 de setembro, estamos na Feira de Turismo da Bave, 5 de setembro de 2013, estamos na Feira de Turismo da Bave, mais precisamente na frente do stand da Bahia. A feira desse ano veio para São Paulo, alguns anos ficou no Rio de Janeiro, não se sabe se voltará a ser itinerante. Hoje, visitamos alguns parceiros comerciais e, principalmente, o Network, encontrando parceiros hoteleiros e pessoal do trade em geral. A seguir, vocês vão ver mais fotos do evento aqui, realizado no Anhambi, São Paulo. Alô, ossos da TV Tororomba, estamos aqui no stand da Bahia, na Bave 2013, esse ano em São Paulo. Estamos com a Lucy Cleide. Vocês devem lembrar, a gente fez uma entrevista com ela sete anos atrás, na área de Venture Fair. E ela vai nos contar aí, como é que está, depois desses sete anos aí, o que ela anda fazendo, se ela viajou mais para o exterior, como é que está a divulgação da Bahia aí. Tudo bem, Lucy Cleide? Tudo bem. Depois de sete anos, eu estudei, eu fui, estudei turismo, passei mais a viajar, a fazer as férias internacionais, mas também não abandonei a nacional, tanto é que estou aqui agora na Bave. O turismo da Bahia mudou, né? Cresceu. Novos voos, novos destinos apareceram. Deixa eu ver mais. Ô, Lucy Cleide, eu vou fazer umas perguntinhas para você. Você que é sempre no Rio de Janeiro, nessa feira, né? Porque veio para São Paulo, você sabe se vai ser itinerante, ou vai ficar sempre aqui, ou volta para o Rio? Você tem essa informação? Eu estou ouvindo falar que eles queriam levar para Fortaleza no próximo ano, mas que o pavilhão de feira de lá não comporta o tamanho do evento. E aí, acho que por isso, vai ficar mais um ano em São Paulo. Mas eu não sei se vai girar como antigamente, né? Para mim, era melhor girando. É, também acho. Lembra que lá, quando era girando, era mais divertido, né? Sim, 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 que cada estado, anfitrião, fazia a sua festa. Em Salvador, a gente ia fazer a maior festa. Com certeza, foi melhor para a gente. Lucy Cleide, manda um abraço aí para o povo de Ilhéus, que está te vendo aí, depois de sete anos, e você não envelheceu nada, hein? Continua a mesma coisa. Obrigada, eu não envelheci, porque aqui é por água de coco. Por água de coco, e um abraço, um grande beijo para o povo de Ilhéus. Obrigado, você foi aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.